Ó, chegou na 200 e passou, tá? Era o alvo de Fibo, era no 60 Chegou no alvo de Fibo, cu de mosca, ó Ó Faltou, ó, cu de mosca no alvo Cravou o alvo, ó 59,75 é 60 Arredondando, 60 60, cu de mosca, tá? Cu de mosca do dólar Cu de mosca no dólar, tá, galera? Então agora, ó, seguinte Ou é RP, obrigatório RP, obrigatório Ou, pagar pra ver Se vai no outro alvo, que é no 54 E stop na máxima Por quê? Porque chegou na 200 e chegou no alvo Primeiro alvo do dólar Se passar reto Igual vaca brava, vocês já sabem O alvo de 100% tá aqui 54 54, tá? 54, alvo de 100% E deixa eu até ajustar aqui as retrações Porque como não rompeu o pivô Pelo contrário Vamos manter as retrações como é que estavam antes, né? Antes do dia começar Antes do dia começar não Na hora do gap, tá? Deixa eu ver se é essa aqui mesmo Opa! Aí também é uma retração 38,2, hein? Aí também é uma retração 38,2 Putz, mas até estranho esse fibro que eu tracei Acho que o fibro mais técnico seria esse aqui, ó De retração De retração seria esse, tá? Eu acho que nesse momento a gente pode trabalhar só com Ó, 57 seria uma retração 61,8 do fundo de sexta e do topo de hoje, tá? A última perna de alta 57 Então memoriza esse número, 57 Mas pra alvo de fibro, 100% Se perder a 200 Alvo no 54, tá? Perder a 200, alvo no 54 Então quem tá vendido Ou ARP Ou proteção na máxima desse candle Ou as duas coisas, né? Faz o ARP agora E bota o resto na máxima desse candle Pra proteger, tá? Beleza, people? É, DXY Aquela análise que fiz DXY Me deixou um cenário possível Bandeira de baixa no dólar Global, né? Que obviamente influencia o nosso E aí vem a minha dúvida Como eu não sou economista, macroeconomista Dou só meus pitacos no morning call Eu fico na dúvida Se esse recrudescimento da crise sino-americana Pode provocar enfraquecimento do dólar, né? Acho que não, né? Eu não lembro agora se aquela alta do dólar Foi só por conta A queda que a gente teve na bolsa Foi só por conta de taxa de juros Mais crise sino-americana Que o dólar explodiu pra cima Enfim Mas de qualquer maneira O DXY Tá dando Um possível bandeira de baixa Deixa eu ver até como é que ele tá agora Ó Olha, lembra que eu falei aqui Que tinha um dark cloud Que tava fazendo o gift? Ó Gift foi assinado Foi assinado Foi Gift foi confirmado Ó Putz, vocês estavam acompanhando o DXY? Eu não tava agora acompanhando o DXY, galera Mas lembra que eu comentei há uma hora atrás Ó Quando deu 11 horas Ó Entre 11 e meio dia O DXY deixou um dark cloud 60 minutos Bem na resistência Da cabeça do pivô Né? Que parece que foi um bootrap E aí Desarmou o pivô Inclusive Aí parece uma bandeira de baixa Deixando um possível gift Ó Gift foi desarmado Virou um pablito E seguiu caindo Fechou na mínima Foi lá tentar ir pra máxima de novo E voltou a cair Ó Se perder essa bandeira aqui Por conta da crise sino-americana Né? Talvez o dólar se enfraqueça globalmente Não sei A questão é que Se perder essa bandeira Tem uma puta queda no dólar Tá? Puta queda no dólar Puta queda no dólar Ó E o índice então rompeu 200 Rompeu 200 Alvo no 54 Alvo no 54 E se perder Tem outro alvo pra baixo Tá? E com isso Ó Legal Sai o índice agora Agora Tá saindo do retângulo Ó Ele rompeu a consolidação Mas é um rompimento fraco Com pouco volume Horário é uma merda Perigo aqui Ó De ser um pinóquio barra Aqui nessa região de novo Índice tá mais difícil Ó Média verde Vermelha Verde Na boa Índice tá mais difícil Índice tá mais difícil De acreditar em compra agora Tá? Índice tá mais difícil De acreditar em rompimento agora O horário não ajuda Opa Opa E o dólar Ó Compeu 200 Né Foi no cu de mosca Que eram 60 Tá querendo voltar pra ser um 200 Hein O alvo era 54 Mas abortou no meio do caminho Ó Então ó Pra todos os efeitos Ainda estamos No Dentro Olha Dentro do planejamento de alvo Dentro do planejamento Primeiro alvo Dentro do primeiro alvo Cu de mosca Olha E o SP Como eu falei Ó Podendo agora Deixar o engolfo de alta Bem aqui No fibro de 61.8 Com isso Quem sabe Perder essa porra Dessa deriva Tá? Porque lá ainda não é hora De almoço dos caras Lá ainda não é hora De almoço dos caras A gente aqui O mercado fica Sem volume Mas se lá fora perder Ó Começa Começou a pesar O SP de novo Mas ainda tá dentro Do padrão de deriva Ainda não rompeu A média De 20 Ainda é ascendente Tá? Mas ó Deixando um candle Feio aqui Bem no fibro de 61.8 Com isso Isso pressiona o dólar Pra cima E o índice Pra baixo Outro pinóquio baro Então portanto No índice Show de bola Ninguém Quem que tava Comprado o índice Eu sei que vocês Vende muito pequeno Não posso contar A curva no cu da bunda Ah Vou botar em stop 200 pontos Pra ganhar quanto? 100? 200? 250? Não sei Ó o dólar meu Puta Galera Todo mundo tava vendido Saiu no dólar com gain Todo mundo saiu no dólar Com gain Beleza Show de bola Show de bola No cu de mosca Cravou o cu de mosca No fechamento E virou Virou o primeiro cu de mosca Tá? Olha o volume Tá indo pro maior volume do dia Caralho Cadê o deixo de xy O que que fez lá fora agora? É merreca Merrequinha aqui Subindo merreca Vamos botar 5 minutos Nada demais Se der uma porrada Pra cima Nessa média 200 Já voltou Se der uma porrada Pra cima Aqui na LTA E na média 200 Já tá voltando Aqui nada É Mercadinho Ó Sentiu aqui SP500 Ó Querendo perder a deriva Agora o SP500 No FIBO de 61.8 Mercado lá fora Será que Encontrou o topo do dia? E vai Corrigir mais Agora SP500 Pergunta de 1 milhão de dólares Pra sessão da tarde Saca SP500 Agora volta aí Pra tentar buscar fundo do dia Estressado Pergunta de 1 milhão de dólares Tá? É isso aí Bom Espero que tenha ajudado aí Nessa parada No meio do almoço Entre 2 e 3 horas Estou de volta Provavelmente No máximo 12 metros Estou de volta Tá? Não Não tem nada no índice Supertrend O índice Tem nada no índice Nada 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 Não tem nada no índice E o índice E o IBOV Ó Naquela linha aí Da revisão que a gente fez agora Que tiramos do triângulo Com a ajuda aí Do Arthur IBOV Num canalzinho de baixa Claríssimo Tá? Então pode estar vindo fazer Pro back aqui Ó Na 200 também Por baixo Fez Pra De repente perder E ir lá buscar O seu alvo De FIBO Lá na região 12, 93 500 Ou 94, 200 Tá? São dois alvos de FIBO Tá? Esse Opa Tiro o ímã Primeiro alvo aqui 94, 180 94, 200 E alvo de 100% aqui 94, 500 Que é justamente aquele fundo Duplo ali Em fevereiro e março Beleza? Vamos ver de tarde Até já galera Parabéns Obrigado.